Olha, um foragido da justiça, o Alisson, ele é o Alisson, só conhecei ele como Alisson. Ele foi preso na zona leste de Teresina, porque matou uma mulher lá no Amazonas. Vixe, eu fui matar longe, né? Esse cara aí, né? Ele tava 20 anos foragido, 20 anos. A polícia caçando ele, ele escondido no meio daqueles matos, daquelas lagoas, né? Lá tem muita água na Amazonas. 20 anos depois, Chico, a polícia achou, acha, pegou e prendeu. Em uma mesma operação, os policiais do DEOP, coordenado pelo delegado Tales Gomes, deram o cumprimento a dois mandados de prisões em Teresina. Um dos presos é o Alisson Alves de Souza. Ele foi preso em casa, no Parque Brasil, zona norte de Teresina. Há 19 anos, o Alisson estava foragido da justiça do Amazonas e já tinha até formado uma família na capital piauiense. No ano de 2005, o Alisson matou a mulher do próprio tio e depois fugiu para o Piauí. Um detalhe que chamou a atenção da própria polícia foi o momento em que os policiais foram dar cumprimento à ordem judicial para apreender o Alisson. A polícia percebeu que ele teria conseguido guardar a sete chaves o segredo obscuro. O próprio delegado Tales Gomes fala que percebeu que a esposa do Alisson parecia não saber de nada e que os dois filhos, um adolescente de 17 anos de idade e um rapaz de 18 anos, aparentavam não saber sobre o passado do pai. Não sabiam que o próprio pai teria matado uma mulher no ano de 2005 no estado do Amazonas. Após o crime, o Alisson veio se esconder aqui no Piauí, onde ele estava vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Talvez até imaginando que tudo o que ele fez no passado em relação ao assassinato contra a mulher do próprio tio ficaria impune. O Alisson estava trabalhando de mecânico, sendo um pai de família exemplar, fingindo ser um inocente. Ele teve um desentendimento com a esposa de um tio dele, lá no Amazonas, questão de usuário de drogas e tudo. O certo é que, conforme a narrativa dele, essa mulher estava até planejando matar ele, juntamente com uma ex-mulher, lá do Alisson, no Amazonas. E ele se antecipou e matou a esposa do tio, e desde então veio aqui para o Piauí. Ele é natural de Boa Vista, em Roraima, e se escondendo aqui em Teresina, trabalhando de mecânico, constituiu família. Eu vi lá a esposa, parecia ser uma mulher do bem, os dois filhos, um de 18 e um de 17 também. Dois rapazes que percebeu que eram tranquilos, não tinham envolvimento com nenhum crime. Inclusive, durante a prisão, ele estava até constrangido, para os filhos saberem daquela situação. Inclusive, nos chamou assim no canto, não, rapaz, não comenta nada, nós vamos sair e tal. Então, ele colaborou com a prisão, ficou impressionado como a gente fez essa prisão dele. O certo é que agora ele vai ser apresentado à justiça, a fim de responder por esse homicídio que ele praticou em 2005. Momentos depois, a equipe do delegado Tales Gomes prendeu outro foragido da justiça. Igor Barros da Silva é um criminoso, já condenado pela justiça do Piauí, a pagar uma pena de 11 anos de prisão por crimes de roubo e tráfico de drogas. Igor foi preso em casa, no Planalto e em Inga, na região leste da capital Teresina. Nós fizemos um cerco à residência dele e conseguimos dar cumprimento ao mandado de busca e esse mandado de prisão. O que chamou a atenção no momento da prisão é que na hora que ele percebeu a chegada da polícia, ele se dirigiu ao quintal, onde já tinha uma escada posicionada no fundo da casa, mas o cerco foi bem feito, com muitos policiais, ele prontamente se entregou e a gente deu cumprimento a esse mandado de prisão. O cara matou a mulher, né? E aí passou 20 anos escondido. Aí dá saudade do Piauí, né? Sai da Amazônia, vem para o Piauí, chega aqui o CPFzão. Rapaz, eu vou dizer, essa internet não brinca, não. Ninguém comete mais nenhum crime que não seja descoberto. Ninguém comete. Rapaz, um dia desses prenderam um velho aí com 80 anos de idade, estava com 40 anos foragido, o velho. Aí o velho disse, não, mas eu até 81 não posso ser preso, não. Eu digo, não pode? O delegado botou as algemas nele, você vai para a cadeia agora, você é assassino. É, e tem gente... Um dia desses tinha um cara aqui que disse que não podia ser preso porque estava numa cadeira de roda. Lá no Punti. Aí o delegado, por que você não pode ser preso? Porque eu sou deficiente físico. Aí ele disse, tu está deficiente das tuas pernas aí porque tu largou bala numa pessoa, o cara lá largou bala em ti. E tu usa na cadeira de roda, rapaz, um monte de cocaína. Ninguém desconfia de um aleijadinho, né? Preso, ainda hoje está na cadeira. Acabou esse negócio de dizer que o cara é velho, que o cara é doente, que o cara é deficiente. Não vai não, nego, velho. A polícia hoje, a justiça está mandando para arrochar mesmo.